A CIDADE NO BRASIL Quando formos a Hollywood, dão-nos milho de qualidade, pipocas de primeira. Pipocas no cinema, claro! Eu tenho quase a certeza... Olhe, encontrei aqui qualquer coisa. Oi! É uma pipoca? É um bocado de milho só. Está-se bem aqui no campo? Milho, milho, milho. Quando formos ao cinema em Hollywood, vamos dar milho premium. Bio Gourmet Lounge. Está-se bem aqui no campo? É uma graça, é? Com as vozes de Marta Borges, Telmo Ramalho e Pedro Borges. A Revolta dos Perus. Estreia a 12 de dezembro com as vozes de... BULS IMPROVÁBEIS.